Olá, tudo bem? Harumi desu! Meu pintinho amareirinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus peizinhos Nanda que? Meu pintinho amareirinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus peizinhos Ele se estica ao chão De que eu ia doところ que Ele se estica ao chão Ele se estica ao chão Comoが a su a su Que siba aqui na sexta Agora é o primeiro o primeiro曲 that I'm going to play with you. Eu acho que é muito legume de cantar, mas é um o primeiro exercícioиваем interessante. A música é um est themed de que eu quero começar, mas eu vou fazer o primeiro a como isso. Uma vez de um estere um estere eu estou vendo. Eu estou falando de um estere eu só quando estou ouvindo. Sem dúvida, mas não tem o primeiro é que eu quero falar. Então, eu estou falando de um estere que eu fiz o primeiro a Block, mas eu quero dizer. Então eu falo para que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um estere". como se você gostou, como se você gostou, a gente consegue ficar mais empolgada. A gente vai ouvir isso aqui. E como se você gostou muito, como se gostou de ouvir isso aqui na época, onde está tudo bem, como se gostou de ouvir isso. A pessoa que gostou muito gostou, é muito gostoso. Como se gostou do meu amor. E como se gostou. E estão gostando do meu amor de ouvir isso. Eu também gosto de cantar, mas eu também gosto de cantar. Eu gostaria de gostar, então eu gostaria de cantar. Então, hoje, no final. Aribar chá, a seri fi... A partir de uma vez? Aribar chá, a seri fi... S que muita gente vai aparecer. Aribar chá, a seri fi... Aribar chá, a seri fi... Aribar chá, a seri... Aribar chá, a seri fi... Aribar chá, a seri fi... Aribar chá, a seri fi... Ele bate a sasa, ele faz piu piu, piu piu piu. もっとゆっくり行くと Eli bate a sasa, ele faz piu piu. Eli bate a sasa, ele faz piu piu. Eli bate a sasa, ele faz piu piu. Asはそんなに濁らないけど、As, As. Asはここに濁ります。 最後のSは鉛によります。 As,ここに濁ります。 最後のSは鉛によります。 San Paoloとかの鉛だったらAs, Asでいいし、 オリジナルの音もAs, Asになっていると思うけど、 カリオカの発音だとAs, As, 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 As. Eli bate a sasa, ele faz piu piu. Eli bate a sasa, ele faz piu piu. Eli bate a sasa, ele bate a sasa. Eli bate a sasa, ele faz piu piu. Eli bate a sasa, ele faz piu piu. Eli bate a sasa, ele faz piu piu. Mais te mui to medo e do govia. Eli avec a sasa, ele faz piu piu. Eli bate a sasa, ele faz piu piu. Mais te mui to medo e do govia. Eli bate a sasa, ele faz piu piu. Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se chuca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se chuca o chão Eri bachas azash Ah,実際にはね,こんなに azashなんて言わないので もうちょっと繋がります Eri bachas azash ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Eri bachas azash ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Eri bachas azash どうですか? あとはもう練習ですね 練習して一曲歌えるようになってみてください はい,というわけで Muito obrigada Eri bachas azash